Oi, oi, oi! Como vocês estão? Tudo certo? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar da ferramenta de importação, né? Que é do 3D Warehouse, onde você vai importar diretamente do site. Aqui, esses bloquinhos aqui, esses rabiscos aqui, é da aula anterior. Então, se você não deu, é bom dar uma olhadinha que a gente aprendeu um pouquinho sobre essas ferramentas laterais aqui, o que que cada um faz, o que que sem uma, a outra não faz. Então, é bom dar uma olhadinha na outra aula, tá? Vou apagar essas aqui, para a gente dar sequência nessa aula agora. Bom, vamos lá. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de importação. Para você que ainda não fez o cadastro no site da 3D Warehouse, você tem que fazer um cadastro para você ter uma conta lá dentro, para assim você conseguir baixar os bloquinhos, tá? E uma dica, como tudo é em inglês, tanto o... Como eu já até falei com vocês, dei uma dica. Se você quer baixar para ficar de uma forma mais fácil, baixe em inglês, porque tudo melhor vai ser em inglês. Para você baixar um bloquinho legal aqui, tem que ser um bloquinho em inglês para você conseguir uma configuração legal, uma configuração bacana, tá? Por exemplo, vamos lá. Vou colocar aqui um sofá. Ah, voltando. Você tem que fazer o cadastro. Depois que você fez o cadastro, eles vão mandar para o seu e-mail, vão aprovar, e aí sim vocês conseguem vir aqui, tá? Ó, eu tenho meu cadastro já tem alguns anos. E ó, uma informação bem importante. Vai abrir essa aba aqui, de produtos, modelo, coleção e catálogo. O que que eu indico vocês? Sempre que vocês forem fazer a importação de bloquinhos, tentem buscar bloquinhos reais. Nem sempre precisa tudo, tá? Mas tentem buscar bloquinhos reais, como, por exemplo, sofá, mesa, cadeira, os blocos maiores, tenta buscar em lojas reais. Porque vai que o seu cliente gosta e você buscou um sofá aleatório. Vai mandar fazer? Então o ideal é que seja bloquinhos já de loja pronto, que a maioria das lojas eles fornecem um bloquinho 3D. Então faz uma pesquisa, até porque quando você vai fazer um projeto de interiores, você tem que fazer uma pesquisa de como que será feito esse layout, né? Esse projeto, para assim depois você começar a fazer as buscas dos bloquinhos para poder montar, de fato, a sua maquete. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, sofá. Essa aba de produtos aqui vem aleatório, tá? Vem de tudo. Eu não gosto muito. Mas às vezes eu encontro um bloquinho ou outro que é legal, de uma empresa legal, mas eu não gosto muito de vir aqui. O ideal mesmo é aqui nesses modelos e aqui você vai sempre pelas curtidas, porque as que tem mais curtidas são os bloquinhos melhores, com melhor acabamento, melhor modelagem, a questão de configuração, tá? Ó, aí aqui você vai encontrar de todos os modelos também. Ó, todos os modelos. Nem sempre os blocos vão vir do jeito que estão na imagem, tá? Às vezes eles vão vir só modelado. Aí a configuração por completo, montagem, se for sofá em blocos, você terá que fazer. Ó, tem de tudo. Ainda tem uma outra situação, coleções. O que que são essas coleções? Normalmente essas coleções ou são de pessoas que fizeram coleções grandes de bloquinhos ou são de empresas, tá? Ó, por exemplo, aqui. Aqui foi uma arquiteta que fez, ela é muito boa, ela fez uma... O perfil dela tem uma gama enorme de bloquinhos. Enorme, enorme. Ó, ó as coleções dela. Olha a quantidade. Seis mil... Mas aqui, ó. Nessas coleções aqui não são coleções dela, tá? São coleções que ela curtiu e aí fica automaticamente no perfil dela, tá? Mas as coleções que ela fez são essas aqui, ó. Ó a quantidade. Ela tem muitos bloquinhos. Tá? Essa aqui é uma ideia, tá? Uma opção de coleções de pessoas aleatórias, de profissionais que fizeram, né? Ou modelaram ou editaram e colocaram na sua pasta ou só salvaram. Porque você tem essa opção também, tá? Depois vocês podem ir dando uma olhadinha aqui no site, que tem como você modelar e salvar a sua coleção. Tem como você baixar o bloquinho, editar todinho, questão de acabamento, até pra questão de Vray também. Deixar todo prontinho, modelar, salvar a sua coleção. E também tem como você salvar na sua abinha lá de pesquisas, os bloquinhos que você se identificar, tá bom? Ó, aí aqui já tem da Natuze, a coleção da Natuze. Tá vendo? A Natuze é uma empresa muito bem conceituada no mercado, onde ela fornece os bloquinhos. Aí aqui é super interessante você ir atrás de empresas que são consolidadas no mercado. São conhecidas pra poder fornecer e passar essa opção de estofado, no caso aqui, né? Pro seu cliente, tá? E sempre vai nas curtidas. Eu gosto de ir nas curtidas. Mas a data da edição normalmente são quando subiram blocos novos, tá? Ó. Vamos lá nas curtidas pra ver. Ou data de alteração. E aí, tem uma outra dica também. Se você viu o bloquinho aqui, gostou de alguns bloquinhos da Natuze, mas ainda não se encaixou no seu projeto, o que você pode fazer? Você pode ir lá no site, dar uma olhadinha na coleção completa deles, porque lá já tem a imagem, tudo muito certinho. E também tem os bloquinhos lá pra baixar. Então, você pode ir lá. Gostou do bloquinho, vai lá e baixa o bloquinho diretamente do site deles. Ó, tem de tudo aqui. Curtidas. Tem esse aqui de popularidade também. Que normalmente são as curtidas também. Basicamente o mesmo parâmetro, tá? Vamos ver se a gente encontra outro mais conhecido aqui. De bloquinhos. Olha aqui, tem essa abinha aqui. Aí tem uma outra aba aqui também, que é da Natuze. Outra pasta. Ó, tem de arquiteto. Esse Care SketchUp é uma coleção que eles fizeram dois SketchUp, sabe? Diversos bloquinhos aí uniram só em um perfil. Que nem esse que você tem que fazer, tá? Muito legal também, lá tem diversos blocos. Tá. Vocês conseguiram entender, né? Aí, vamos aqui. Vamos colocar... É... Ó, Sofá em inglês também é Sofá, né? Então, eu gosto de colocar Estofado. Pra ver se a gente encontra uma outra alternativa, outras opções. Ó, já aparecem outros bloquinhos, tá vendo? Você tem que ir diversificando. Pra você poder conseguir encontrar bloquinhos legais. E... É... Bloquinhos legais também de empresas. Tá? Olha esse bloquinho aqui, ó. Maravilhoso. Mas aí, ó os... As cadeiras, as poltronas. Se não me engano, esse aqui é da Natuze, ó. Se não me falha a memória, é da Natuze. Então, assim, tem que prestar bastante atenção. Tem que fazer essa seleção com bastante cuidado. Pra não pegar bloco inexistente. Porque pegando bloco inexistente, o cliente pode gostar. E aí, você... Não vai... Não vai ficar legal pra você. Porque você pegou um bloquinho do além. Então, os projetos que você for fazer tem que ser projetos reais, né? Não dá pra você pegar bloquinhos do além e fazer projetos irreais. De onde vai? Onde é que o cliente vai encontrar aquele material, aquele produto que você colocou ali? Nem você sabe o que dirá o cliente, que normalmente é meio leigo, né? De onde encontra, como compra. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, tá? Bom, vamos lá. Aqui, nós... Vocês já entenderam, né? Mas vamos baixar aqui um bloquinho. Deixa eu pegar um bloquinho aqui. Legal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar esse sofá aqui. Deixa eu ver aqui se tá na linha certa. Vamos pegar esse sofá aqui. Bem legal, bem bonito, contemporâneo. E a maioria dos clientes gostam. E a probabilidade de você... Não tem empresa aqui, mas a probabilidade de você encontrar ele nas lojas é bem grande. Se não igual ou muito parecido, né? Porque a partir do momento que um móvel já fica em alta, as outras lojas começam a reproduzir de forma... O que muda uma coisinha ou outra, e aí o cliente fica à vontade pra poder escolher onde comprar. Certo? Olha só. Essa daqui é a imagem 3D dele, né? Renderizada. Que é a que tá apresentando lá no... Quando a gente baixou. Tá? Aí ele veio assim. Quando o bloquinho vem assim... Deixa eu falar pra vocês como que a gente vai fazer pra poder tratar essa quantidade de linhas aparecendo. Vamos lá. Olha só. Como é que eu vou resolver aqui a questão desse bloquinho. Que eu gostei dele. Vou usar ele. Só que a visualização dele não tá legal porque tá com muitas linhas. Aí nós temos duas opções. Vou falar duas opções pra vocês aqui. Nós temos a opção de ir aqui em estilos e selecionar aqui, deselecionar as arestas. E aí vai sumir. Tá? Você tem essa opção. E também temos a opção de baixar o plugin. Cadê ele? Aqui, ó. JHS Power Vap. E nesse plugin, olha só o quão ele é grande. Esse plugin, ele resolve inúmeras coisas. E depois nós vamos conversar um pouquinho. Vou fazer um vídeo só dele. Ele resolve inúmeras coisas. Mas, nesse caso aqui, dessas linhas, dessas arestas, a gente vai resolver com esse bloquinho aqui, ó. A gente vai clicar nele e vamos clicar nesse íconezinho aqui, ó. AMS Smoke. Então, a gente clica no móvel e clica no íconezinho lá. Pronto. Tá vendo? Resolveu. Esse vai ser o primeiro... A aula desse plugin aqui vai ser maravilhosa e imperdível. Então, vocês não percam. Porque esse plugin... Vou até deixar ele aqui porque ele é maravilhoso. Ele é grande demais, tá vendo? Ele consome uma barrinha quase inteira. Mas, enfim, resolvemos a questão das arestas aqui. É que eu não preciso desligar as outras, né? Porque desligando aqui, desliga das demais. Em geral da página, tá? Vamos lá. Próximo. O que é esse bloquinho? Extensão Waterhouse. Isso daqui é onde você vai baixar os bloquinhos que são do próprio Waterhouse. Os bloquinhos não. Os plugins, tá? Ó, por exemplo. Esse plugin aqui. De texturas. Vamos clicar nele. Eu não... Ó, engraçado, curioso. Eu não tenho ele. Mas esse bloquinho eu sei que ele é bom. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não, vamos lá. Traduzir. Eu sempre busco traduzir pra poder entender o que que o bloquinho faz. Mas vamos instalar. Ó. Instalei. Aí ele já apareceu aqui. Tá vendo? Todo bloquinho da 3D Waterhouse, você vai baixar... Bloquinho não. Gente, todo plugin que você baixar da 3D Waterhouse, você vai baixar por aqui, tá? A extensão Waterhouse. Muitos bloquinhos, muitos plugins que a gente utiliza não é daqui, tá? É de um outro site que eu vou falar pra vocês. A gente vai lá nessa aula mesmo, a gente vai lá pra poder baixar alguns plugins pra eu ensinar vocês. Mas eu acho que é melhor deixar pra aula de plugins, mas eu vou só mostrar. Isso. Eu vou só mostrar qual é o site, porque se você já entende de plugin, esse site aqui é bem importante. Você pode ir adiantando, tá? Vamos lá. Aí aqui fechou. Deixa eu entrar nele aqui pra ver se a gente consegue encontrar outro legal. Ó, que plugin é esse aqui? Vamos lá. É sempre bom você pesquisar pelo plugin primeiro, tá? Antes de você baixar. Porque você precisa saber como é que funciona, como é que vai ser. Olha só que legal esse plugin. Olha. Ó, e descobrindo junto com vocês. Essa aula vai se tornar uma aula de plugins. Vamos baixar também. Legal. Depois a gente testa. Na aula de plugin a gente testa ele, tá? Ok, vamos deixar ele aqui. Ó, eu posso fechar tranquilamente, mas ele está aqui, ó. Clicando aqui com o botão direito nessa espaço vago aqui, a gente consegue resgatar todos os plugins que foram desativados aqui da área principal do seu SketchUp. Da sua página, tá? Bom, esse daqui é o quê? Tá. Esse daqui é a página onde você vai configurar diretamente pro layout. Então, esse daqui, esse iconezinho aqui vai diretamente pra página de layout. O que que é a página de layout? Deixa eu clicar aqui e vamos pra lá. Só pra eu explicar pra vocês como que funciona. Ó, eu não salvei. Vamos salvar. Vamos salvar. Aula 4, 3, 4. Vamos deixar aqui em documentos. Tá, aula 4 em documentos. Agora nós vamos ir diretamente pra página de layout. A página de layout é uma página específica para detalhamento. É como se fosse a página do AutoCAD, tá? Ela é uma extensão do SketchUp, onde ajuda, sim, muito, muito. É uma subscrição do AutoCAD. Então, muita gente hoje trabalha com layout, faz apresentação de projetos executivos, né? Detalhamento de projeto executivo com o layout. E isso não é só interiores não, tá? Isso envolve arquitetura também. É tubulação passando, rede elétrica. Então, tudo isso a gente consegue fazer aqui, tá? Ó, aí da mesma forma que é lá no SketchUp, aqui também é. Você tem que configurar a sua página, configurar o seu modelo, pra você conseguir poder trabalhar direitinho, de forma mais rápida, mais precisa. Aqui não tem nenhuma configuração de nenhuma página, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui numa página A3. Vamos abrir aqui a página A3. Aí, automaticamente, o projeto que você tava mexendo lá, a maquete, que você tava mexendo, vem pra cá. Por quê? Porque a gente tava com o projeto aberto, com a maquete aberta, e abriu diretamente por lá a página de layout, tá? Aí, aqui, é uma outra situação que depois, uma outra aula que a gente vai falar depois. Vamos voltar aqui. E tem esse último aqui, que é a extensão. O que que essa extensão maneja aqui? É quando você instala plugin de um site externo, que não seja da 3D Warehouse, aí você vem por aqui pra poder fazer a instalação, tá? Por exemplo, eu vou só... Aqui, ó. Eu tinha baixado alguns plugins. O plugin, ele vai aparecer assim, quando você baixar. E aí, você vem aqui nesse iconezinho aqui, extensão manage, e aqui você vai clicar em instalar, e vai aonde foi baixado o seu plugin. Clica e abre, que vai diretamente pra cá, e automaticamente vai ser salvo. Vai abrir aqui, na sua página, vai ficar assim, ó. Conforme os que a gente acabou de baixar. É da mesma forma. A diferença é que esse daqui, você vai pegar diretamente lá do download, né? Que é onde você baixou de um site externo. Certo? Bom, essa parte aqui tá ok. A outra parte que nós vamos falar, é essa parte aqui de seleção. Essa parte é bem importante pra gente poder fazer uns detalhamentos. Principalmente, pra poder jogar esse projeto lá pra área de layout, pra poder fazer o detalhamento, tá? As especificações centralizadas em detalhes. Por exemplo, essa parte aqui, é onde você vai selecionar o que você quer cortar. Isso aqui é a planta, é o corte. O corte do seu desenho. Corte na horizontal, corte na vertical, corte lateral, corte de planta baixa. Tudo isso, a gente trabalha nessa parte aqui de seleção. Ó, de planta baixa. Tô aqui, ó. Quero ver dentro do... Do... Do sofá como que é. E como é que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar da seguinte forma. A gente vai selecionar. Você vai clicar nessa seleção que você fez aqui e vai descer. Desceu? Aí você tá conseguindo visualizar dentro do seu sofá. Tá? Ah, mas eu não quero que fique passando essa linha. Como é que eu escondo? Você vai clicar aqui, ó. Em display selection. Aí a sua... Essa linha de seleção, ela vai sumir. Tá? O que que é essa display selection corte? Ó. Só fica aparecendo. Ela não está selecionada. Ela apenas está aparecendo. Ó. Essa parte aqui, que é a display selection fill. O que que é isso? Ela vai ou deixar as arestas que estão abertas pintadas. Que aí, essas arestas pintadas, você vai... Se você quiser mudar a cor, você muda aqui. Selection fill. É aqui, ó. Aí aqui, você vai mudar a cor que você quer interno desses módulos. Tá vendo? Planta baixa. Ó. Mudou. Ah, eu quero que fique tudo preto mesmo. Aí você vai lá e muda. Tá vendo? Ah, eu quero que esconda que não tenha... Não tenha rachura nenhuma. Só clicar aqui. Tá? Quero que suma tudo. Fica só o corte. Aqui. Então, recapitulando. Essa parte aqui, é a parte do corte. É a ferramenta que você vai cortar. Tá? Ó. Ferramenta que você vai cortar. E aqui, olha só. Deixa eu apagar aqui. Essa ferramenta de corte, você pode nomeá-las. Vou procurar aqui. 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 Selection. Às vezes acontece, mas aí dá pra vocês procurarem conforme eu fiz aqui agora, tá? Ó. Vamos lá. Quero ser... Eu quero uma vista desse cone aqui. Gente. Tá vendo como é automático? Eu não faço nomeação. Mas é automático. Ó. Tem como você nomeá-las e numerá-las. Por exemplo, aqui. Vista 01. Aí aqui, cubo. Vista 01. 01. Você vai selecionar, clicar duas vezes e vai arrastar. Tá? É isso. Aqui você volta. Aqui você some com todas as seleções. E aqui você oculta as seleções, as hachuras das seleções, dos cortes. Tá? Vamos lá. Ó. Não quero nenhuma linha de seleção. Pronto. Apagou. Volta pra cá. Ok. Bom, gente. É... Essa aula foi um pouquinho longa. Então, aguarde que... Próxima aula teremos mais configurações e mais informações de como que a gente pode tá simplificando esse problema. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo. Maroc. E... E...